Uma idosa morreu depois de ser atacada enquanto fazia compras em um supermercado. Detalhes gravados no vídeo, na câmera de segurança. Esse vídeo revela como tudo aconteceu. É um crime bárbaro, né? Manuela Queiroz vai contar pra gente detalhes dessa história e vai contar também se o assassino foi preso, Manu. Bom dia pra você. Peruca, meu querido. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos. A gente fica olhando o que acontece no mundo inteiro, no país, e fica se perguntando o que está acontecendo com a humanidade. Cadê os valores das pessoas? Ninguém sabe até agora porque esse homem cometeu esse crime, sendo que ele sequer conhecia essa idosa. A dona Maria Mercê, de 74 anos, estava com um marido, um marido de 77, no Atacadista, ali em Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília. Fazendo compras, peruca, tranquilamente, casalzinho de idosos, coisa mais linda ali, fazendo compras, unido e tudo. De repente, chega esse cidadão, que é o Jonas Santana Oliveira, de 22 anos. Ele entrou no supermercado depois de tentar assaltar uma mulher na rua. Na rua, a mulher reagiu, e aí ele pegou um pedaço de pau e correu atrás da mulher. Não conseguiu o que ele queria, que provavelmente era dinheiro ou celular, não sabemos. E ele entrou no supermercado, ele foi a uma gôndola. Lá no supermercado, ele pegou uma faca e foi ali, ó, andando. E parece que aleatoriamente, ou não sabemos se ele estava drogado, enfim, e achou que seria a primeira vítima que conseguiu escapar dele. E esfaqueou essa idosa peruca na altura do rosto.